Música Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo, final de semana foi legal. Começou mal, o carro não estava respondendo, início de trabalho. A situação não foi do jeito que a gente pensava também, conseguimos nos recuperar. Vamos largar 16º amanhã, nova prova, nova chance. Obrigado a todos os patrocinadores. Queria agradecer as águas Hayap pela oportunidade com a gente. Com coxinhas, o grupo W Mendes, Impacto Projetos e Energéticos Brawl. Pessoal, eu queria falar o seguinte, 17 business club que viabilizou todo o samba aqui. O samba vocês vão entender depois. Obrigado pela oportunidade, amanhã vamos pra cima, hein? Abraço. Música Música